Olá pessoal graças a deus mais um dia aí passando aqui para vocês para fazer um vídeo para mostrar para vocês essa espécie aqui ó mini cataceto no vídeo não parece ser tão pequeno pessoal mas ele é bem pequenininho e ele só fica desse tamanho não passa disso então para falar isso não tem não tem claro que tem tem essa daqui ó é pequenininha pessoal só fica desse tamanho não cresce mais do que isso já tem tempo que eu tenho ela tem um bobo zinho ali e saiu esses dois vegetal zinho não passa desse tamanho ainda não floreio então não sei como que a floração dela mas tá aí um mini cataceto pessoal para vocês tem esse daqui tem o outro mas o outro agora não tô vendo aqui na vista mas depois eu faço um vídeo dele para vocês e é isso daí pessoal tá aí um mini mini cataceto para quem nunca tinha visto e aí e aí e aí e aí